E aí o Palmeiras, o Palmeiras, o Palmeiras meteu dois pepinos na salada do Cruzeiro, enterrou o Cruzeiro na Série B, mas o Palmeiras não foi o responsável por enfiar, por empurrar o Cru Cru na Série B. Quem empurrou o Cru Cru para a Série B foi a sua própria administração péssima, falida, mal feita. Essa é que empurrou o próprio Cruzeiro para a Série B, porque mesmo que o Cruzeiro tivesse ganho de 50 a 0 do Palmeiras, ia morrer na Série B, ok? E outra coisa, nessas horas, a rivalidade fica a flor da pele, né? Os Cruzeiros, eles têm que aguentar agora o sarro dos atleticanos aí com os meninos que estão rodando aí. Se segura agora, moçada Rapazes e do Clucru, porque quando o Galo desceu, vocês fizeram isso com ele, agora segundo as pontas, ok? Mas o Palmeiras também tá dando seus piti aí, dando suas finetadas aí no cru-cru que desceu, né? O goleirão Marcos, quer dizer, o ex-goleirão Marcos, né? Provocando o Cruzeiro também, né? Porque era através da vitória do Palmeiras, né? Ele falava assim nas redes sociais dele, fica tite não, fica tite não. Vida que segue, né? Escreveu o ídolo do Palmeiras aí na sua conta no Instagram. O ex-goleiro Marcos não perdeu a oportunidade de provocar o Cruzeiro pelo rebaixamento da Série B ano que vem, em 2020, né? Depois da derrota por 2x0 em pleno Mineirão com a sua torcida do Cruzeiro. O Almeida foi lá, ó, pumba! Zé Rafael 1, pumba! Doutor Dudu outro, 2x0, fechou o caixão aí do Cruzeiro e tchau, tchau. Cruzeiro, uma boa segunda pra você. Hoje é domingo, segunda-feira boa pra você, boa segunda pra vocês aí do Cruzeiro. Ah, ele não perdeu a pousa, né? Ídolo do Palmeiras, o Marcos publicou uma fotografia com o céu azul, né? Azul, cruzeiro, entendeu? Celeste, né? Pra provocar, né? Pra provocar. Olha aí, vou botar aí pra vocês verem. Olha aí, ele botou aí, ó. Férias na Disney, olha que céu azul, era uma segunda. Fica tite não, vida que segue. Marcão aí, ó. Tá aí, né? Bem, é, nessas horas tem que tirar sarro mesmo, né? Porque quando o Palmeiras desceu, todo mundo tirou sarro, os outros times tiraram sarro. Quando o Corinthians desceu, todo mundo tirou sarro. Quando o Galo desceu, todo mundo tirou sarro. É assim, ok? Cruzeiro, chegou a tua vez agora. Aguente, aguente a conta, porque vai chegar muitos memes aí, sacaneando a turma do cru-cru aí, né? Vida que segue, como diz o Marcão, né? É tentar subir, pelo menos ficar entre os quatro primeiros colocados da Série B em 2020. Pra 2021, está disputando a Série A novamente, né? Mas, todo mundo dando uma cutucada no Cruzeiro. Até o Marcão, que não tá jogando mais, foi lá, aí ó. Tome, cru-cru. Boa segunda aí pros torcedores do Cruzeiro, ok? Bem, a notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.